Caraca, né? Onde tu me enfiou, velho, dessa vez? Mano, o negócio é o seguinte, velho, tá... Ó, deixa eu te explicar o contexto, mano. Basicamente é o seguinte, eu vi uma mega promoção pra gente viajar pro Havaí, velho. Nós tava trabalhando muito aqui no YouTube e aí eu decidi pagar umas viagens pro Havaí. Uma excursão. O que você achou, velho? Tá, mas... Cadê a praia? Ué, mas Rogério, sabe qual foi o bom? Hã? Que eu achei por apenas 10 reais. Tá, cara, mas Havaí é praia? Onde que isso daqui é uma praia? Ah, pô, mas a gente de visita passa por aqui, velho. Onde que isso daqui é praia? É que o ônibus quebrou, pô. Aí a gente tem que passar por isso daqui e vou deixar ela na Havaí. Pera, como é que tu quer de ônibus pra Havaí inteligente? Não, velho. Tu falou que a gente ia pro Cabo Verde, cara. Não, mas é desconto, pô. Ah, não, cara. Você comprou onde isso daí, cara? Foi na Deep Web? Não, eu comprei isso aí aonde? É. Não sei. Meu Deus do céu, foi de camisa. Eu vi um set lá anunciando e comprei. Eita, prela. É isso. Caraca. Ó, Jardim, tem um... Pô, esse bicho aqui é feio, hein? Ó, é? Caraca, velho. Parece você quando acorda. Que isso, cara? Vambora. Eu senti medido, contou se... Ah, tem uma chave. Eita, prela. Tem uma chave. Eu vou pegar. Aí, Luke. Vai, vai. Desce a entrada pra Havaí. Vai, vai, vai. Nossa, peraí. Como é que a gente sobe aqui? Caraca, terra de parkour, velho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Ah, mas aí é a chave que vai reconstruir o ônibus de novo. É verdade. É a chave do motor. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Peguei a chave. Peguei a chave. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Cadê a chave, então? Eu peguei. Tá na minha mão. Tá na minha mão, é. Já abriu outra. Não, não, não. Tá na tua mão. Eu quero ver, eu quero ver. Já foi, cara. Já foi. Eu já tô indo na sua frente, ó. Boa, 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 boa. Mas que esses caras aqui também? Eles compraram a passagem também, pô, 10 contas? Pô, é uma excursão aí, tá vendo? Hum, tá bom. Deixa eu ler as regras aqui do posto de gasolina, André. Ó, o que você pode fazer, ó. Você pode... É, você não pode... Entendeu? Espero que você tenha entendido. Ah, o que você pode deixar o like. O que você não pode não compartilhar. Ah, não. Aí não pode mesmo, cara. Não compartilhar, André. Não pode não. É isso, cara. É isso, cara. Não, vamos... Eita, aqui tem o boão. Vamos lá, aqui tem o boão. Eita. Nossa, vamos lá. Ué. Não, vai. Ué. 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 Essa tecnologia aí da NASA é nova. Opa, agora a gente consegue. Lobo, agora a gente consegue. Nossa, tá escuro aqui embaixo. Ah, dona aranha subiu... Ah, meu Deus do céu. Calma, cara. Eu tava te testando, calma. Tá em choque? Liga pro Batman. Nossa, mas que LED forte, né? Pois não é, velho. LED perdeu as forças. Que isso, cara. Olha o LED, que força. Calma, vambora, vai. Vambora. Arrocha. Vambora, vai. Marche. 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 Olha aqui as rodas aqui do... Você tá vendo aqui, ó. Ah, eu tô vendo, pô. Pega uma roda que eu pego a outra, vai. Não, não, não. Eu vou... Eu sou mecânico, cara. Eu não trabalho com isso daí, não. Caraca, o cara é mecânico. E agora a gente vai pra onde? Eita, o bicho foi pra onde? Tem caroço nesse angu, hein? O bicho foi pra onde, cara? Hum, eu tô com medo, Rogério. Mano, eu queria ser umas passadas de pavaí, velho. Cara, e agora pra onde a gente vai? Rogério, eu acho que eu fui roubado, Rogério. Certeza? Ah, eu acho, pô. Ah, cara. Ah, eu acho que nós vamos pra cá agora. Vamos pra cá, ó. Acho que é pra... Eita, pra cá. Eita, pra cá, vamos. Eita, eita, que isso. A gente teleporta ali também. Esse é o bom, né, cara? Se a vida te... Se a vida te dá um corredor, segue reto, velho. Será? Se tiver tudo escuro, você não segue, não. Eita, prela. Essa tecnologia da NASA aqui que tão então trazendo... Pois não é, né? Tem umas paredes aqui do nada invisível, velho. Ah, cara, é a tinta invisível. Vamos passar por aqui. É a tinta invisível. Pega isso aí. Ah, é. Uma... Caralho, que susto. Que susto. O reflexo da India, vai ser louco. Ai, cara, é o Silvio Santos, cara. É o Silvio Santos. É a pegadinha, pegadinha, pô. É o Silvio Santos, cara. É o Silvio Santos. Ah, calma aí, vai. Eu já conheço essa tática aqui do Silvio Santos há muito tempo, parceiro. Já há muito tempo. Vambora, vambora, vai. Ó, vou subir aqui em cima. Calma. Aqui tem umas caixas de brinquedos. Por que nós estamos em um negócio de brinquedo sem... Ó, eu já estou num lugar aqui que eu nem sei onde eu estou, velho. Deixa eu ver. O que é que eu tenho que achar aqui? Eu vou fechar um botão. Se você não sabe mais de nenhum. Eita. Eita. Ali fechou, você viu? Eita, ali fechou, Rogério. Fecha um botão. Rogério, só pra cá, Rogério. Só pra cá, pelo amor de Deus. Isso aqui faz o quê? Só pra cá, só pra cá, Rogério. Pera aí. Não, eu estou aqui investigando esse botão aqui. Ah, agora eu vou ver o Sherlock Holmes. Já achei, ó. Estou indo embora também, parceiro. É nóis. Eita, tem que seguir reto ali. Vambora, seguir reto. É nóis. É nóis, pô. É nóis. É nóis, é nóis. Ó, esse aqui não parece uma carinha, velho. Estou indo embora, agora. Vambora, 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 vambora. Vambora. Ó, Jaleu, o negócio é o seguinte, mano. Pô, Silvio Santos, hein. Toma cuidado que o Silvio Santos está fazendo uma pegadinha. Eita, porra. Isso. É, pra cá ou pra cá? Ih, olha lá. Ah, vamos pro último, né? Mamãe, mano, eu escurei. Ah, eu estou no último. Eita, porra. Não, Jaleu, tem um negócio ali, Jaleu. Não vai, Jaleu. Eu vou voltar, vamos por isso aqui. É do meio. O cara ainda está indo... Ué. Eu vou por isso daqui, cara. Mas também... Pega o caminho da esquerda ou da direita. Eu já fui, cara. Olha, rapaz. Oxe, onde é que eu estou indo? Caraca. Eu fui engolido pela máquina. Ah, não, cara. Socorro. Oi, aquela máquina. Estou engolido pela máquina. Rogério. Oi, Rogério, tudo bom? E aí, cara, beleza? O que é que está escrito aqui? Make friends. Sei lá, mas clica no botão. Ah, eu não sei você, mas eu vou subir aqui. Ah, eu vou subir essas escolas aqui. Vai, vai, vai. Vai, a dona aranha subiu pela parede. Olé. Eu estou... Mano, eu estou aqui com a TV. Oh, esse... Oh, esse pôr de gasolina aqui está diferente, né, velho? Ah, cara, porque é moderno, né? Moderno. É moderno, pode crer. Ah, o botinho. Calma aí. E agora? O que a gente faz? Ah, eu espero... Vou lá, meu botinho. Faça amigos. Oi, prazer. Meu nome é André. Estou indo embora daqui. Está ligando meu irmão. Ah, ei. Ah, e agora? O que a gente faz aqui, André? O que a gente vai fazer aqui no caso? A gente se... Eita. Vamos pra cá. Corra. Run. Corra. Corre. Corre, André. Corre, André. 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 Vai, o mundo. Rogério. André. Eu vou subir na máquina. Oi. Oi. Aqui dentro da máquina ele não me pega. O bicho não me pega. Dentro da máquina ele não me pega. Dentro da máquina ele não me pega. Aqui ele não me pega também. Rogério, não corre pra onde? Dentro da máquina ele não me pega. Vai. Aqui, Rogério, vem. Calma. Ele tá atrás de você. Uh, você salvou a gente. Vai cá, Rogério. Vai cá, vai cá. Onde? Vai cá. Vambora, rocha. A rocha. Tá fechado. O bicho tá vindo atrás de mim. Aonde? Rogério, ele vai sair daqui, Rogério. Tá alucinando, isso sim. Ele vai sair atrás. Rogério, ele vai sair dali, Rogério. Corre. Aonde? Aqui. Ele vai sair da onde? Eu falei pra ele tá. Volta a bom. Direita. Esquerda. Direita. Mas siga em frente e olhe pra o outro. Direita. Segue reto. Direita. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Segue reto. Eu só queria uma vida. Aí, velho. Ih, morremos. 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 Esquerda, Rogério. Peguei. Peguei. Rogério, foi bom te conhecer, Rogério, meu amigo. Foi bom te conhecer, amiga. Rogério, você é pra Bahia. Rogério, você é pra Bahia. Que aquilo que tinha. Que aquilo que tinha. Que aquilo que tinha. Que aquilo que tinha. Rogério, é eu você, Rogério. Vai ser você. Ai, cara. Vai ser você. Ah, ele tá chegando. Ai. Oxi. Passa aqui pela boca. Eu fui salvo. Ué, fomos salvos. No último momento, fomos salvos. Rogério. Caraca. Sim. Rogério. Finalmente. O Rogério. O universo. O Rogério. O universo. O meu Deus. Calma. O universo não nos abandonou, Rogério. Caraca. No último momento, quando a gente tava decidindo quem ele ia estraçalhar primeiro, cara. Estraçalhar primeiro. Vamos embora. Caraca, Rogério. Agora é rocha, agora é rocha. Agora é rocha, pô. Agora é rocha, agora é rocha. Agora não tem mais o bicho. Ô, 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 Rogério. Eu acho que esse aqui é o caminho de volta pro Havaí. Acho que agora é o negócio do aeroporto. Vamos embora. Não sei, cara. Eu só quero vazar daqui logo. Ô, mano. Ô, mano. Eu só quero chegar na Havaí logo, velho. Eu só quero ir vazar. Anabelle? É você? Anabelle? Ó, tem exposição dela aqui, cara? Eita, bicho. Hã? Eita, bicho. Terminamos? Ah, agora é Havaí, pô. Agora é Havaí. Aê, agora é Havaí. GG. Ué. Aê. Tchau, tchau.